Sejam bem-vindos! Vocês é que vão escolher como que vão ser tratados. Se como homem, eu como bicho! Bem-vindos ao Caldeirão do Inverno! Vai pra lá, bandido! Encosta daquele lado, ó! Paz! Justiça! Liberdade! Eu encho os teus colos de bala! A partir de hoje, a cadeia vai mudar pra sempre! Bem-vindos, irmão.